Fico sozinho pensando em você Vejo imagens, retratos de nós Olho pro espelho, sinto meu coração I need your love, I need your time When everything's wrong, you make it right I feel so high, I come alive I need to be free with you tonight I need your love Pra nós é um prazer estar aqui participando do feriadão de todo mundo Trabalhando também, mas isso faz parte da nossa rotina Enfim, a gente fica muito feliz de estar incluído aí nesse line-up do People Open Air Tomara que a gente, igual o Jorge disse A gente fica um pouquinho triste não poder estar aqui na festa Curtindo esse visual todo Mas fica um convite, um gostinho de quero mais Pra estar voltando aqui depois com mais tempo Às vezes em umas férias, enfim Se não faz sentido Discorde comigo Não é nada demais São águas passadas Escolhando estrada E não olhe Não olhe pra trás Pensa só, esse lugar já é o máximo Passar as férias aqui já é surreal E ainda mais você tendo shows pra poder vir Você podendo, artistas do Brasil inteiro Podendo se apresentar aqui durante as suas férias É inacreditável E a infraestrutura que eles botaram de pé é surreal Felizes, de uma maneira geral, geral Estamos vivos, aqui e agora brilhando como um cristal Somos luzes, que faiscam no caos E vozes, abrindo um grande canal Nós estamos na linha do tiro Caçando os dias em horas vazias Vizinhos do cão Mas sempre rindo e cantando no que vão Uma doce família que tem a mania De achar alegria, motivo e razão Onde dizem que não É equita mágica, meu irmão Tá aqui e agora no ar que rodeia No som que nos cerca No olho que vê e não consegue tocar Aí que tal o segredo, meu irmão Que pulsa no peito Uma luz azul me guia Com a firmeza e os lampejos do farol E os recifes lá de cima Me avisam dos perigos de chegar Angra dos Reis e Itanema Miracema e Itamaracá Porto seguro, São Vicente Braços abertos, sempre a esperar Pois bem, cheguei Quero ficar bem à vontade Na verdade eu sou assim